Fala, Nação Azul! Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro. Deixa o like aí, se inscreva se você não for inscrito e participe nos comentários aí. Bom, falando em participação, nada mais importante que sempre ter aqui a sua opinião. E aí, o que aconteceu? Ideia nova, quadro novo aqui no canal Cruzeiro. Eu não sei o nome ainda, coloquei de Fala Cruzeiro, porque a gente vai falar de Cruzeiro aqui, mas não é só eu, vai ser você que é agora também. Eu tive essa ideia do nada, eu falei, cara, vou abrir um espaço para o torcedor cruzeirense poder falar, a voz dele aparecer ainda mais. O canal Cruzeiro, graças a Deus, tem uma audiência muito boa, agradeço a todos que nos acompanham aqui. Por muitas vezes o torcedor, ele quer falar, mas fica só refém do que eu falo, do que outros canais acabam falando e ele mesmo acaba não falando. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para o torcedor cruzeirense poder falar o que ele quer. E aí, me veio essa ideia, fui lá no Instagram do canal Cruzeiro, se você não segue lá, coloquei lá a possibilidade para o torcedor mandar um áudio de até um minuto, que é o que permite ali no Instagram, falando aí sobre o tema do Cruzeiro. Neste momento, nesta criação deste quadro aqui, está acontecendo aí várias coisas no Cruzeiro, com a demissão do técnico Zé Ricardo, a possibilidade de um novo treinador, está sendo especulado aí, Wanderlei Luxemburgo, Roger Machado, Wagner Mancini, nem os que estão disponíveis aí. E aí o torcedor começa a opinar, começa a falar sobre esse assunto, e é claro, sobre um ano trágico para o Cruzeiro, vivendo algo parecido com 2019 aí, lutando contra o rebaixamento, pelo péssimo planejamento da diretoria, até mesmo com essa saída do novo técnico. E aí, é o seguinte, o torcedor foi lá, mandou... Nossa, teve áudio pra caralho, eu até agradeço em todo mundo, tem áudio demais aqui. Na moral mesmo, agradeço aí de coração a galera que participa, que segue o Instagram do canal Cruzeiro, está aparecendo aqui em cima ali, Cruzoeiro, beleza? Aí o pessoal está participando aqui, vou mentir pra vocês não, vou abrir aqui o Instagram, vou colocar aqui, olha pra você ver. Olha aqui, olha o tanto, olha aqui o tanto de áudio, está vendo? Olha aí, toda atualiza aqui vai vindo. Eu estou pegando vários aqui, eu peguei vários áudios, e eu vou fazer vários vídeos aqui, expondo a opinião de vocês. Então, este vídeo aqui, antes da gente soltar, a gente tem que falar do nosso apoiador, de quem está apoiando este projeto e este trabalho. E não podemos deixar de falar da Fute Fanatics. Se liga aí no recado. No recado não, né, velho? No recado, pô. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas, não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção, e se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futfanatics.com.br, ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. Tá aí a Fute Fanatics, parceira aqui do canal Cruzeiro, muito obrigado aí. Bora lá então, fazer esse conteúdo legal pra vocês aqui. Fala Cruzeiro, vamos ouvir então o primeiro torcedor aqui, vou apertar o play no áudio, vocês vão ouvindo junto comigo, vamos ver a opinião da torcida e a gente vai comentando aí, fechou? Bora lá. Fala Valdir Virjão, vou tentar ser breve aqui. Meu nome é João Vitor, falo da cidade de Alvinópolis, Minas Gerais. Opa, Alvinópolis. Representando a torcida organizada do Alvipazeiros. Da hora. Então cara, o problema do Cruzeiro era nítido desde o início do campeonato, que era principal, o principal é a ração de gol do ataque, os atacantes que não fazem gol. O Pepa tinha um sistema bom de jogo, o Cruzeiro jogava bem com o Pepa, chegava lá na frente, errava o gol. Temos vários exemplos aí de gols que até minha mãe faria. O que que acontece? Mandou o Pepa embora. Trouxe o Zé Ricardo aí nas escuras, porque nenhum treinador quis assumir o Cruzeiro com o contrato até dezembro. Não tinha como dar certo, entendeu? O Cruzeiro agora tá jogando mal e continua errando gol. E aí, será que o Luxemburgo vai ser a salvação? Pelo menos ele tem que inflar aqui em vestiário, tem que colocar fogo aqui em vestiário, porque a apatia que o Cruzeiro se encontra nela, parece que time de meio de tabela que já tá bom. Abraço. Ô, meu querido, valeu demais. Um abraço pra você aí, João Vitor, de Alvinópolis. Bom, então, primeira participação aí no Fala Cruzeiro. Vocês viram aí, é verdade essa pontuação que ele trouxe, porque eu até comentei sobre isso, né? Seja Pepa, seja Pesolano, seja Guardiola, seja Zé Ricardo, seja o que for. O elenco do Cruzeiro foi mal montado. Ele é mal... Assim, não é falando que os caras são ruins, péssimos, não. Ainda tem jogador que dá pra entregar uma qualidade ali. Mas tem muitos jogadores que são ruins de bolas mesmo, gente. Não dá, por exemplo, o Wesley, sabe? O Palácios. Pô, a gente sabe que alguns atletas aí, cara, nossa, não adianta tentar mais. Então, é... Vamos ver se o Ildeo falou do Luxemburgo. Pode ser esse cara pra chegar e mudar o ambiente. Eu acho que vai mais por isso, porque pelos jogadores mesmo vai ser complicado. Mas é aquele negócio, o Luxemburgo dá mais espaço pra base, né? A gente tem que olhar isso, que é o que o torcedor tá pedindo aí. Vamos ouvir um próximo áudio aqui, de um novo comentário aí. Vamos lá. Fala, Virjão. Um grande abraço. Eduardo, aqui de Belo Horizonte, meu nobre. Fala, Edu. É um prazerzaço estar participando aí com você. Prazer é nosso. Cara, é... Depois do jogo contra o Curitiba, deu aquela desanimada. Vou te falar que parecia que tinha perdido um parente, velho. Verdade. Porque ali, pra mim, já tinha jogado a pá de cal. Só que eu renovei as esperanças com essa demissão do Zé Ricardo. Que, cara, se essa diretoria tivesse algum apego pela torcida, se eles estivessem procurando ter alguma identificação com a nossa torcida, se eles procurassem ouvir a nossa torcida, eles iam entender que o Zé Ricardo não era uma opção pra nossa torcida. Todo mundo falou, né? Então, assim, tendo em vista que já mandou embora esse cara, a esperança tá renovada, porque até a cara dele é de derrotado, bicho. Então, eu tô esperançoso. E os resultados de ontem foram bons, porque aquele empatezinho que o Atlético Paranaense conseguiu vai ajudar demais. Vamos que vamos, Cruzeiro. Boa, o auge dele acabou antes aí. Mas é isso aí, ó. Vale lembrar da rodada, né? O Bahia acabou empatando com o Atlético Paranaense, o Goiás perdeu do Atlético Mineiro, então acaba meio que esses dois times vão estar na briga com o Cruzeiro ali. Tomara que os dois caem, né? Junto com o Curitiba e com a América Mineiro. E a gente que cai fora dessa aí não vai pra Série B, não. Mas é verdade, viu? Ele fala, o Edu, um abraço aí pro Edu aí. Edu, você falou aí da cara do Zé Ricardo, né, mano? A cara de cão triste mesmo, né, cara? Lembrando o Felipe Conceição. Eu cheguei a falar isso aqui com a galera, falei, mano, esse cara me lembra o Felipe Conceição, velho. Aquela cara broxante, que não dá ânimo nenhum em ninguém. Não dá ânimo nenhum. Vamos ver aí o próximo áudio aqui do Guilherme Ostáquio. Vamos ver aí o que ele falou também. Vamos lá. Fala, Virgião. Quem fala é Guilherme. Sou mineiro, atualmente moro no Acre. Não deixo de acompanhar nosso querido cruzeiro. A situação dele tá complicada, né? Infelizmente a diretoria não escuta a gente. A gente tinha já dito o que ia acontecer com o Zé Ricardo. Não quiseram escutar. E agora a gente tá nessa aí. Vamos torcer agora pro Luxemburgo vir. Luxemburgo, por mais que não tenha um bom trabalho atualmente, né, recentemente, mais é o cara talvez que possa tirar a gente aí dessa situação. Vamos lá, em busca de três vitórias aí nesses próximos seis jogos e nos salvar. E ano que vem vamos torcer pra ser diferente. É, é isso aí, meu parceiro. Gui, tamo junto. Valeu pelo áudio aí. Você falou do Luxemburgo. Só pra ter uma noção aqui, galera. A gente postou uma enquete lá nos stories do Cruzeiro no Instagram. É, e 66% aqui dando um joinha, gostando do Luxemburgo. 34% não gostando do nome de Luxemburgo ali. A maioria tá com o Profechor. Tá aí o comentário do Guilherme Tomara, né, mano? Que seja realmente diferente aí pro ano que vem. Porque a diretoria errou demais nessa temporada, né? Então tem muitos erros. Acho que tem que dar um choque mesmo. E o nome do Luxemburgo me agrada nesse sentido. De ser um choque no elenco ali. Porque se for depender de outro nome aí, eu não sei se consegue, né, que tá disponível no mercado e chegar pra dar esse choque no elenco do Cruzeiro, né? Mas é isso. Vamos ver aqui agora o outro áudio do Bernardo. Bernardo mandou mais um áudio aqui. Vamos ouvir, vamos lá. Fala, Valdir. Beleza? Meu nome é Bernardo, sou de Lagoa Santa. Opa! O que eu acho da saída do Zé Ricardo? Primeiramente, acho que o Zé Ricardo não deveria nem ter vindo. Verdade. A diretoria já errou aí, né? Poderia ter trago outras... Tinha outras opções melhores. Mas é o que tinha no momento e o que veio. Bom, o Luxemburgo não é o melhor. Taticamente. Mas eu acho que o vestiário do Cruzeiro tá precisando de um cara igual o Luxemburgo, assim, pra dar uma moral, tipo assim, né? Elevar a confiança dos caras. Pelo menos pra jogar com mais raça. Não precisa de técnica, mas pelo menos um pouco a mais de raça. É, tá faltando demais, mano. Mas é isso. É isso que eu acho a minha opinião. Porque aqui não tem como eu falar muito, mas essa é a minha opinião. Zé Ricardo foi tarde, mas é isso. Abraço. Abraço aí, Bernardo. Lagoa Santa, né? Representando em Lagoa Santa. Um abraço pra você, mano. Pois é, tá aí, ó. Mais um aí, confiante aí com o Vanderlei Luxemburgo. Zé Ricardo foi tarde, a opinião dele. Dá pra ver que a torcida tá com essa pegada do Luxemburgo mesmo pra essa mudança do ambiente, né? Seria um nome que agradaria aí grande parte da torcida. Vamos lá pra mais um áudio aí, mais uma participação. Esse é o Fala Cruzeiro. Torcedor que manda o áudio lá no Instagram do Cruzeiro. E nesse momento, esse vídeo aqui é com o tema relacionado a essa saída do técnico Zé Ricardo, a possibilidade do novo treinador. E aí o pessoal foi mandando os áudios aí sobre isso. O áudio até o minuto, a gente pegou ali vários, foi baixando vários ali. E agora a gente tá reproduzindo aqui e vamos ouvindo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Vai comentando aí também, aqui nos comentários. Se você tá curtindo a opinião da galera, qual comentário você curtiu mais, de quem foi o mais interessante aí pra trazer na opinião. Agora vai vir a do Luan Soares. Vamos ver a opinião do Luan aí sobre essa questão aí do Cruzeiro. Vamos lá. Fala, Valdi. Beleza? Aqui é o Luan de Montes Claros. Montes Claros. É, cara, então, queria falar o seguinte. Rapidinho, Andes falar. Um salve pra Montes Claros, viu? É a cidade interior que mais segue o Instagram do canal Cruzeiro, depois aqui da Grande BH. É a cidade que mais segue Montes Claros. Um salve aí pra todos os cruzeirenses aí só da Cruzeiro. Vamos lá. Acho que já deu, já. A gente, é, chovei no molhado, falar sobre a incompetência dessa diretoria do Cruzeiro. É, cogita-se agora, Valdi, Luxemburgo, né? Acho que pode ser uma boa, porque pelo menos é um técnico que vai ter um comando firme ali agora nesses últimos seis jogos. E pra ver se a gente consegue alguma mudança, né, cara? Pelo menos eu acho, assim, que um fato novo pode surgir aí dessa liderança dele. E vamos ver torcer, né? Torcer, né? A gente não sabe se é ele. Esses autos estão sendo reproduzidos enquanto não foi falado nada sobre o novo técnico. O que a imprensa trouxe aqui, o Luxemburgo, era um plano ar aí. Mas existem outros nomes no mercado. Mas, independente do nome que for trazer, já mostra que a diretoria está tendo uma atitude sem planejamento algum. Agora é aquele negócio. É fazer o milagre acontecer de permanecer o time na Série A. Então é a opinião do Luan. E acho que o Luxemburgo também. Mais um outro torcedor comentando a respeito de Vanderlei e Luxemburgo. ser esse cara pra poder aí dar uma sacudida nesse elenco do Cruzeiro. Bora lá pra mais uma opinião do torcedor no Fala Cruzeiro. Cara, sinceramente, eu sei se um minuto é o suficiente pra falar. Mas é o seguinte, velho. O torcedor do Cruzeiro não pode aceitar essa situação. O torcedor do Cruzeiro não é acostumado a passar pra essa situação. Então a gente foi, sabe o supor que foi na Série B. Essa diretoria, esse mundo de safado. Mando de pão duro. Pão duro. Não investe no time. Um time safado que não ganha nada. Olha o que eles estão fazendo no time do Cruzeiro passar. Essa é a verdade. É uma vergonha esse time. É uma vergonha. E a gente falou. Não é pra não deixar cair na zona de rebaixamento. Que vai ser difícil sair. Mas o pessoal ainda estão pagando pra ver. Contrataram esse bosta desse técnico horrível. Todo mundo já sabia. Todo mundo. Não enxergava quem não queria. A diretoria foi e fez o torcedor de trouxa. E contratou esse merda desse técnico aí ruim. Às vezes a culpa não é nem do cara. Porque o cara é ruim por natureza. Mas quem sabia que ele era ruim foi o culpado de contratar esse cara. É isso aí. Richard Reis. A culpa não é do Zé Ricardo. Gente, vamos ser sinceros. É claro. Culpa dele. Se é uma bronca ali, ele também tem uma parcela de culpa. Mas o culpado maior nesse é quem traz ele. Quem faz o planejamento pensando. Porque realmente, igual você disse. A torcida falou. Mas os caras não escutaram a torcida. A galera acha que o torcedor não entende de futebol. Não entende de nada. Mas aí. Tá aí. E olha só, por exemplo. Agora o pessoal falando do Luxemburgo e tal. O Luxemburgo foi recusado pela gestão do Ronaldo. Quando eles chegaram, o Luxemburgo era treinador. Eles não quiseram. Trouxeram o Pesolano depois. Vocês lembram disso? Aí agora o Luxemburgo, possivelmente, venha a ser uma solução aí. É loucura danada, né gente? Vamos ver aí o próximo áudio aqui do Matheus Oliveira. Comentando aí também aqui no Fala Cruzeiro, no canal Cruzeiro Quadro Novo aqui no YouTube. Um salve para todos que acompanham o nosso trabalho aí há 10 anos na internet. Estamos há 10 anos aqui. Não nascemos ano passado. Olha só. Se liga aí. Vai lá. Fala, Valdi. Sou seu fã. Quem fala que é o Matheus, da cidade de Divinópolis. Sobre o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro hoje paga pela principal falta de humildade da diretoria. Em não escutar o principal, que é a sua torcida. Foi assim quando falaram que ia trazer Zé Ricardo. Foi assim quando falaram que ia tentar manter o Pesolano quando ele queria sair. Foi assim com várias outras coisas. Hoje a torcida pede, pelo amor de Deus, oportunidade para os meninos da base. E ninguém escuta a torcida. E uma coisa que eu queria adentrar. Eles estão perdendo muitos sócios, sabe por quê? Eu sou do interior. Eu não consigo ir a todos os jogos. Cada jogo vai na faixa com ônibus, ingresso e comida. Uns 300 reais. Eu pago o sócio ali na faixa de quase 70 reais e não tenho benefício nenhum. Então, assim, eles têm que ouvir mais a torcida. E esse é o principal erro deles. Abraço. Tamo junto. Ô, meu querido. Abraço pra você, Matheus Oliveira aí. Mais um torcedor do interior aí. E é legal ele falar sobre isso, né? Porque olha pra você ver, mano. Um cara sozinho. 300 com prazer um jogo. É, não é fácil não. E olha que esse ano a torcida comeu o pão, que o diabo amassou, ingresso caro. A gente pagou... É, ficou indo pra vários estágios, não tinha casa definida. Cada hora era em um lugar, né? Uma bagunça danada. Camisa cara, camisa da Adidas do Cruzeiro aumentou mais ainda. Foi pra 350 reais. É sócio que... O só benefício é você não enfrentar a fila. Você tem que pegar o ingresso lá com 50% de desconto. Que ainda continua saindo caro. É, tá foda. É foda. Verdade mesmo. Não escutaram o torcedor, só ignoraram. Dá pra ver que é uma opinião unânime, né? Da torcida. E vamos ver. Ouvir, né? Mais um áudio aqui. Agora aí, deixa eu ver quem que mandou esse gás. Foi o Wellington. Vamos ver. Dia Virjão e todos aí do canal Cruzeiro. Meu nome é o Wellington. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Salve, mano. E acho que demorou pra diretoria tomar uma decisão, né? Acredito que o Zé Ricardo talvez não seja tão culpado, mas ele tá muito passivo em relação a tudo que tá acontecendo com o time, né? Na verdade, o time não joga, não corre, não tem vontade. O Cruzeiro joga parecendo que tá ganhando de 2 a 0. A gente não vê aquela raça, aquela vontade, aquela entrega em campo. E isso tem tudo a ver com a passividade do treinador, né? Então, acho que tomou a decisão certa. Espero que tragam aí um treinador firme e que faça esse vestiário energizar. E pra mim, o nome é Vanderlei Luxemburgo. Olha aí, ó. Mais um. O Wellington agora também. Mais um aí com a opinião do Vanderlei Luxemburgo. Por achar que é esse cara que vai dar uma energia, né? É... O legal, quando a gente fala do Luxemburgo, eu vejo, quando eu lembro de Luxemburgo, é por ser um cara que tem uma presença firme, né? Ele tem a voz mais ativa, não é tão passivo. E ele olha um pouco mais a base. Isso é o que, entre todas as opções aí, me agrada nesse sentido. Nesse sentido aí também, viu, Wellington? Vamos ver aqui o próximo torcedor participando. O DJ Rods mandou um salve aqui. Vamos ver. Pois é, Valdir. O Cruzeiro tá aí lutando mais uma vez pra não cair. E você tá fazendo o que a diretoria do Cruzeiro não teve culhão de fazer. Que é simples. Ouvir o torcedor, dar a voz ao torcedor. E a diretoria do Cruzeiro não fez isso durante a temporada inteira. Trazendo o Zé Ricardo, demitindo o Pipa. Eu acho que, assim, futebol é constância. Talvez. É aquele negócio, né? Na base do C, agora C e tal. Então tem que trabalhar com a realidade. Eu acredito que o Cruzeiro não caia. A gente tem chance ainda de permanecer na Série A. Mas, infelizmente, não depende de nós. Depende dos jogadores. Então, assim, é aquele negócio. Felizmente, o Cruzeiro depende só dele. Mas, infelizmente, o Cruzeiro também depende só dele. É complicado. Vamos com luta, vamos com garra aí. Como você disse também, talvez seja até uma motivação pros jogadores não terem público nas últimas rodadas. Porque parece que a gente tá... Parece que nós estamos atrapalhando eles. Mas, enfim. Vamos com fé aí. Vai dar tudo certo. Não parece não, mano. É o que tá acontecendo. Nós estamos atrapalhando eles. E agora, talvez, sem a torcida. Quem sabe, né? Eles vão lá porque nós somos os culpados. Mas, a torcida é a culpada, né? Alguns vêm dessa forma, né? Complicado. Vamos ver mais um pouquinho. Parabijão. Aqui é o Pedro de Ipatinga. E aí, Pedrão? A situação do Zé Ricardo. Um salve aí pra Ipatinga. Vale do Aço aí. Pô, cruzeirense pra caralho aí que segue a gente aí. Já fui lá. Já gravei vlog aí na cidade. Pô, então, salve pra todo mundo de Ipatinga aí. O Pedro Pires. Vamos lá. Tá sendo uma das mais importantes, talvez, da história do Cruzeiro, porque nunca vi um técnico tão burro a ponto de não entender uma simples pergunta de um jornalista. Quem dirá entender o que a torcida está pedindo, que é inovação dentro de campo. E eu acho que o Vanderlei Luxemburgo é um cara que tem peito pra mostrar isso dentro de campo. Tanto que ele pegou o Vitor Roque, jogou lá. E eu acho que ele trabalharia bem esses garotos da base, sabe? Que tem um potencial gigantesco. Então, essa é a minha opinião. Ao meu ver, o Vanderlei Luxemburgo tem esse ponto positivo, apesar de não ser um grande técnico atualmente, né? Mas tem esse ponto positivo aí que pode agregar bastante. É isso aí, Pedro. Boa lembrança de você em relação ao Vitor Roque, né, gente? O Luxemburgo colocou o Vitor Roque pra jogar no Cruzeiro. Ele afogou no primeiro jogo, mas depois ele ainda persistiu no garoto. E hoje é o que é, né? Então, como a gente vem falando aqui durante esse vídeo, é um treinador que tem essa visão com a base. E talvez ele pode sacudir esse elenco aí, trazendo oportunidade pra esses meninos que o torcedor tanto pede aí que pode mudar alguma coisa nesse elenco, né? Vamos lá, o penúltimo áudio aí. Virjão, o que que acontece com o Cruzeiro, cara? A torcida errou e tinha sido avisada aqui que ela ia fazer isso. Só que, no final das contas, a diretoria sempre vai pôr a culpa na torcida, cara. Eles nunca vão colocar a culpa neles. O planejamento do pífio, péssimo. Achou que ia comprar o Cruzeiro com jogadores de Série B, treinadores de Série B. Sem Cruzeiro, lógico, a gente entende a dívida do clube. Só que não dá pra entender, cara. A diretoria omissa, não mandei uma entrevista. O Ronaldo deu entrevista pra encher o saco da torcida. A torcida gastando, pagando ingresso caro. Jogando em tudo quanto é lugar diferente. Uberlândia, Independência. Aquela gramada ruim do Mineirão. Fora aquele estádio também, onde jogou lá em Curitiba. Que lixo de estádio aquele. Pífio. Então, sempre a culpa vai ficar na torcida, cara. E a diretoria nunca vai assumir o erro dela. Lamentável isso. Lamentável mesmo. Belo comentário do Alan France. Ele falou isso aí. É verdade mesmo, cara. O Ronaldo, naquela entrevista dele e tudo mais. Os caras não jogaram junto com a torcida. Eles foram contra nós o tempo inteiro. Mas é bom que a gente esfrega na cara. Agora, quem tá com razão em tudo. Nós estamos com razão em tudo. Viu, Alan, torcedor aí? Bora pro último áudio aqui pra fechar esse primeiro quadro. O primeiro vídeo deste quadro aqui do Fala Cruzeiro. Vamos ouvir aqui o áudio do Rafael. Ele mandou aqui um áudio também. Vamos ver a opinião dele. Ver não, ouvir, né? Vamos lá. Fala, Vigão. Bom dia. Rafael de Conselho do Lafayette. Opa, pera aí. Antes, mando continuar um salve pra Lafayette também. Interiorzão sempre presente. E Lafayette, como diz o nosso grande parceiro João Paulo Birga. Cidade mais cruzeirense do mundo. Ele diz que é de lá. E aí é uma briga boa. Mas Lafayette, aqui pertinho de Belo Horizonte, 0,40. A galera desce em peso pra acompanhar um cruzeiro. Um salve aí pra grande conselheiro Lafayette, Congonhas. Região toda livre, ouro branco. Tamo junto aí a galera aí. Vamos lá. Mas aí, Ricardo, era uma questão de tempo, né? Pra gente ver o erro, né? Só que a gente, torcedor, já sabia disso. A diretoria quis pagar pra ver. A administração do Ronaldo também tá bem a desejar, né? Vamos dizer assim. E agora esse nome do Vanderlei surgindo aí, eu acho uma ótima opção. Porque é um cara que usa a base. Ele já tem esse histórico dele aí. Não tem medo de colocar a molecada pra jogar. Eu acho que isso aí vai ser um ponto forte pro Cruzeiro nesses seis últimos jogos que temos aí, né? Eu vou pegar com fé aí, Nilson, que vai tá tudo certo. E ano que vem, espero que o Ronaldo acorde, né? Pra situação do Cruzeiro aí. E invista pelo menos um pouquinho a mais, né? Valeu, obrigado aí. Pouquinho não, né? Muito, né? Quase nada. Era verdade que gastou um dinheiro pra pagar algumas dívidas, algumas coisas assim. Não deu pra fazer investimento forte. Mas ano que vem, se o Cruzeiro permanecer na Série A, a exigência vai ser um nível bem mais alto. Mas eu acho que agora eles acordaram, eles perceberam isso, né? Precisa ter ali um investimento muito bacana e principalmente em quem faz o gol, em quem vence. E também lá na parte de trás, na zaga. Olha isso, o último áudio então do Rafael aí. Um abraço pra você, Rafael. Obrigado pela mensagem. Agradeço também todos os seguidores que mandaram aí áudios lá no Instagram do Cruzeiro. Se você quiser participar depois lá, ó. Tá aqui o Instagram nosso, o tempo inteiro apareceu na tela. Este é o quadro Fala Cruzeiro. Nós agradecemos aí todo mundo que participou. Espero que vocês tenham curtido. Dá voz ao torcedor. É o mais importante. O canal Cruzeiro sempre foi um canal desse jeito, que eu saia entrevistando a galera. O pessoal sempre mais falava do que eu. Hoje em dia é eu que falo mais do que todo mundo. Mas vamos aí aos poucos tentando trazer algo novo. Conteúdo novo pra vocês. E um desse eu acho que é muito importante. Principalmente nesse momento. É do torcedor poder falar. De ele externar as suas opiniões sobre o Cruzeiro. Que eu acho que é o mais importante aqui. A gente sempre debater e trocar ideia, né? Irmãos de fada. Todos nós pensamos pelo bem do Cruzeiro. Queremos o bem do Cruzeiro. E é bom a gente debater, emitir as nossas opiniões. Às vezes algumas vamos concordar, outras não, né? Tenho certeza que tem muita gente aqui no Quelo Xemburgo. Mas outros estão querendo, como a gente percebeu aqui na maioria. E vamos que vamos. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Fala o que você achou desse conteúdo. Está legal. E a gente vai trazendo ainda mais vídeos aqui. Sempre que eu pegar áudio lá, vou salvando. E vou ouvindo o áudio de vocês aqui. Para a gente poder interagir e falar sobre os temas do Cruzeiro. Valeu? Um grande abraço então, viu? É nóis. Tamo junto. Compartilha com a galera nas redes aí. Fala aí do novo quadro aí. Valeu? Valeu. Tchau. Tchau.